Com vergonha de você eu fiquei. Mas por quê? Na consulta lá, cara, com o médico. Poxa, o médico disse que o seu coração tá bom, Dona Selma. Tá bom, eu respondi tudo o que ele falava, meu, perguntava. E ele examinou tudo, tava tudo bom, não foi? Tudo bom. Os rins tá bom, Dona Selma. Tá bom. Coração tá bom, Dona Selma. Tá bom. Os pulmões tão bom, Dona Selma. Uhum. Aí o que é que ele falou? Diz, Dona Selma, agora eu quero ver aquele órgão que bota as mulheres em confusão. Sim. O que tu fez? Aí eu tirei a calcinha. E ele falou o quê? Não, Dona Selma, abre a sua boca que eu quero ver sua língua. Como é que eu ia saber que era a boca, Leandro? Não, mas você foi vestibesta demais, Selma. É doido, é? Ele não explicou, né? Ele explicou o órgão que bota as mulheres em confusão. Tu vai e tira a calcinha. Mas o que eu saiba é esse outro órgão. Não, é a língua, ele disse, Dona Selma, eu quero ver sua língua. Tá vendo? Não, Selma, pelo amor de Deus. Eu me senti. Não, eu vou fazer sua língua. Não, eu vou fazer sua língua. Já vai ser o attachments. Obrigado.